Hoje a gente vai visitar a Beverly Hills Brasileira. De acordo com o Google, no Rio de Janeiro, o Joá seria a Beverly Hills Brasileira. Basicamente um lugar cheio de mansões e uma área elevada onde moram vários famosos. Como o ator Márcio Garcia, que tem viralizado nos últimos dias por mostrar sua casa de 250 milhões de reais que está à venda. Estamos entrando no que seria a Beverly Hills do Rio de Janeiro. Qual o nome daqui? Joá. Joatinga, né? Estamos hoje aqui com o DJ Pedro no volante, no comando. E a gente vai explorar esse lugar aqui, que é como se fosse uma montanha próximo à praia, vamos dizer assim. E tem alguns famosos que moram por aqui, né? Quais famosos que moram por aqui? Não sei, se você souber, comenta aqui, por favor. Comenta aí. Eu sei que dizem que o Orochi tem uma casa aqui, tem umas pessoas assim, mas eu não me lembro agora. Aí já tem uns carrinhos aqui, opa. Essa aqui eu acho que tem. Uma da minha turma. Aquela famosa casa do Ruyter. Era, tá aqui no Joá também. Ah, aqui é alguma coisa de um M Records aí. M Records. Isso aqui lembra muito Hollywood, né? A parte de Hollywood Hills. É que a gente falou Beverly Hills, mas na verdade isso aqui é pura Hollywood Hills, ali em cima da Sunset. Ai, gente. Caramba, aqui é pior que lá. Foi um carro. Caramba. Tem que ter coragem mesmo pra subir até aqui. Que é um pouquinho mais... Beverly Hills tem isso. Apertadinho. E pior que tem. É um pouquinho mais estreita as ruas assim, mas as casas, como são num morro, sempre vai pra baixo. É, isso é muito engraçado. É muito igual. É muito igual. Então você tem a mesma sensação, por exemplo, de você andar em Hollywood Hills, andando aqui na... Olha, você dá pra ver aqui. No Joá. Tipo assim, ó. Olhando assim é uma casa normal, você vê só o teto. Aí depois é assim, ó. Monstruoso lá atrás. Dá até uma certa nostalgia, assim, dos vídeos que a gente faz de lá. A rua apertada também. É. Não, acho que tem aspectos... Normalmente esses portões em Hollywood, eles escondem as maiores casaronas, assim, você nem imagina, tá ligado? Uns paredões, assim. É. As casas devem ter uma vista, assim, absurda. Até melhor do que a de Hollywood Hills, né? Porque não tem vista do mar. Elas têm vista da cidade. Olha lá, esse pedrão aí, ó. Ai, nossa, eu vim nesse restaurante quando eu era criança, cara. A gente tem que vir aqui. É um restaurante... É... Austríaco, se não me engano, um bagulho assim. Será que tá aberto? Aqui é... Não, acho que tá aberto de noite. Tem fundir aqui, aquele restaurante. Olha aquela casa lá em cima. E essa aqui é a casa do... Aquela de... Aquela de... Do... Do ator, pô. Ah, aqui tá... 250 milhões, né? É. Qual que você diz? Essa aqui, ó. Ah, esse portãozão aqui? Do Márcio Garcia, né? Do Márcio Garcia, é isso. Caraca, moleque. Que bagulho... Eu não entendi, foi nada. Pô, um portão. 15 carros dentro de casa. Sim, a gente tem três portarias, né? Uma portaria... Que a gente chama de portaria 1, portaria social. Você pode parar até três carros. Mas em dia de festa, a gente abre um portão de 13 metros pra fazer um... Um drop-off ali. O carro consegue chegar, a pessoa desce. Só pra desembarcar, como se fosse uma entrada de um hotel, enfim. E, pelo que eu sei, tem uma praia que você considera que tem acesso aqui, não tem? Não tem. Ah, é bem privada, não é? É, fica meio que vazia, né? Teoricamente. Mas sim, eu acho que todo mundo sabe. Não é um bagulho que é um segredo no Rio de Janeiro, essa praia. Essa casa parece a Graça. É mesmo. Moleque, essa aqui é um bagulho assim. Eu tenho a impressão que as casas aqui são mais altas que o alto. É. Lá são largas, aqui são altas. Mas essa é bem grande. Eu acho que a gente já viu essa no YouTube. Tinha essa ponta assim, ó. E aqui, ó, uma vista privilegiada do mar, olha. Olha a quadra ali. Quadrinha. É, quadrinha. Olha, a gente vai abrir a figura da pequena. Olha, os quadros de tênis. As casas por cima, mano. Como é que eu faço assim? Chama daí, mano. Eu não consigo ver daqui, não. Uma bela casa. Engraçado, as casas são bem dedicadas mesmo. Parece que tem, tipo, cinco andares, seis andares. É pra nivelar. Eu acabei de descobrir aqui que, tipo, por exemplo, Luciano Huck mora aqui no Joar. Mas, de acordo com o DJ Pedro, é mais chato de entrar. Você não consegue entrar. É como se fosse um condomínio dentro do bairro controlado. Aqui? Aqui é a entrada do condomínio que a gente tava falando. E aqui é a saída do condomínio. Do condomínio do Luciano. Ô, Peixu! Não tenho certeza, não, mas... Ah, é. Essas caleides aí. Quem tem esses caleides? PNJ. Nossa, esse paredão preto é maneiro. Nossa, olha o meu nome. Olha o nome, bonito. Aí, ó, dá mó vista aqui também. Bonito, né? Inclusive, bem bonito. Aqui tem outra guaritazinha. Aqui a gente tá pra praia. A gente tá indo pra praia? Verdade. Olha esse paredão aqui, ó. Deve ser uma casa só. Olha pra um lado. É mesmo. O que é que tá olhando pra um lado só? Nem tinha notado. Que bizarro. Olha que lindo. Gente, que lindo. Gente, que lindo. Aqui já parece... Parou ali pra gente andar. Ah, show. Vamos descer, então. Pra lá tem um clube. É, Costa Brava. Aí aqui tem as casas, ó. Aqui tem um pequeno estacionamentozinho pra tu estacionar. E fim na praia. Teoricamente privada. É que aqui é privado e não privado ao mesmo tempo, né? Porque é um bairro público, mas é um condomínio também controlado. Entendi. Ao mesmo tempo. Você pode entrar, mas... É tudo controlado. E o barulho das ondas, hein? Ó. Ó. Olha aí. Você que olha a cor dessa água. Que lindo, mano. Olha se tá filmando aqui. É. Cara, me remete muito a Hollywood Hills. Você tá filmando? Eu tô filmando também. É legal que a gente vai tendo reações de primeira vez, porque a gente realmente nunca veio. Exatamente. Como se eu fosse um turista no próprio lugar que eu nasci. É. De tanto ficar tanto tempo fora. Tem uns aparelhos de malhar. É essa a sua barra? Já. Eu tô com a cabeça. O barulho é... Coisa mais linda. Agora já parece que tá Nova Iza, ó. Cara, é verdade. É? A areia tá ali. Aquela modernona ali é linda. Então, pelo que eu sei, essa praia some, né? Dependendo da maré. Aham. É, ainda tem um pouco de areia lá. Cara, muito linda. Aí tem um jeito de você desce aqui num caminhozinho e você chega lá naquela praia. teoricamente é uma praia pra ser vazia, né? Pra ser bem privada. Aquela preta lá tá nem um pouco, né? Olha lá o clube que a gente falou. Fica lá. Olha ela. Os caras botaram uma rede ali, ó. Olha que vibe, moleque. e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.